Hoje eu sei que foi ilusão Viver num mundo sem traição Dei a você todo o meu amor e o meu coração Mas você, mas você teve que desfazer Daquele amor que eu tinha por você E hoje eu tento mas não consigo Me esquecer, esquecer de você Você jurou para mim então Não sei de outro seu coração Mas só que você não deu valor então Tudo se acabou, amor Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Ainda sinto você aqui dentro E não esqueça os nossos doces momentos Você jurou para mim o seu coração Mas foi ilusão Oh, oh, acabou-se Ainda sinto você aqui dentro E não esqueça os nossos doces momentos Você jurou para mim o seu coração Mas foi ilusão Oh, oh, acabou-se E hoje você quer refazer O amor que eu tinha por você Por mais que você tente não vai dar Pra eu te aceitar Oh, não Agora é tarde pra recomeçar Meu coração pra ti não tem lugar Porque o vazio que você deixou Alguém ocupou com amor Por isso eu peço tente aceitar Procura alguém que pense em te amar Do mesmo jeito que eu te amei E você deixou se acabar Ainda sinto você aqui dentro E não esqueça os nossos doces momentos Você jurou para mim o seu coração Com fé em teus amigos vamos juntos cantar Vem pra cidade alta vem comigo dançar Mas venha curtir um pouco da emoção Faça da alegria mudou de ilusão Reviver momentos de mais puro prazer Balança, pula, agita pra nunca se esquecer Oh, mas com tudo isso só falta te dizer Galeras vão pros bailes funk que são puro lazer Mas a cada dia uma nova explosão Morro de saudades dói no meu coração E assim eu digo não consigo viver O bonde tá formado só faltava você Mas liberdade para alta eu peço agora você Independente do que faça vou lutar pra vencer Plantei boas sementes pra bons frutos colher Mas a cidade alta é 100% lazer Mas liberdade para alta eu peço agora você Independente do que faça vou lutar pra vencer Plantei boas sementes pra bons frutos colher Mas a cidade alta é 100% lazer Bonde da cidade alta só tem disposição Ponto final e a pracinha é sujo, sangue bom Favela da city, a vilã de Guinéia Bancários, frente fria e a galera da pedra Serra do navio junto com a ministro Tá formado bonde onde só tem sinistro E a rua do fundão se não é de bobeira Cinco bocas, fica pau, tomam uma barreira Só andamos arrumados por isso que te dói O bonde lá tá alta é formado de playboy Mas liberdade para alta eu peço agora você Meu coração já não aguenta mais O tasa das maldades que muitas pessoas fazem Fazem muita morte, assalto e sequestro Olha, brasileiro, isso não tá sendo certo Tem muitas crianças que não tem nada a ver E vem, vem na rua sem saber o que comer Muitos já morreram lá na Candelária Com a morte mais triste foi tiro perto e paulada Tem mais outras coisas tristes que acontecerão Foi 21 pessoas que lá em Vingado morrerão Muitos fazem as coisas, mas fazem sem pensar Depois tentam fugir, se mudar, se matarem Gente, pare com essa maldade Oh, parem com isso tudo E caiu na realidade Oh, poxa Parem de ficar matando Oh, dentes pequeninos Foi porque eles tão se virando Cria, pois é, pois é, pois é Pois é, só sabem criticar Doíam muitos falam Parem de ficar não pra criar E então essas crianças Com medo de morrer Eles do bonde que tem Oh, para sobreviverem E então essas crianças, crianças Com medo de morrer Eles do bonde que tem Oh, para sobreviverem Eu mando esta mensagem Para o presidente Pedindo para ele Ajudar toda essa gente Olha seu Fernando Henrique Escute o que vamos falar Oh, se gosta de crianças Oi, pensa em todos que estão lá Que estão lá na rua Oi, sem saber o que fazer Eu vou te descer Oh, pedindo pra comer Agora vou pedir Para os deputados Que ele acha o teu presidente Ajudar o nosso recado Hoje eu sonhei que tava no mundo novo Onde o ritmo funk Era a alegria do povo E nos bailes não havia confusão Nem pedradas e pauladas E nem tiro de oitão Ai, ai, meu Deus O salcramo desse povo É o morro da mineira Altar, Bento, Cardoso Ora, meu Deus Faça o mundo se empolgar Ao som do rap Da Bento e da Cidade Altar E prosseguindo com o sonho que sonhei Ao ver grandes amigos Ali zoando me empolguei Quem descobriram que o banqueiro é sangue bom Pois não faz barro no ônibus Nem na praia arrastão O rap mostra que o banqueiro é diferente Os playboy faz a besteira E a culpa é da gente Vejam galera Que lugar mais infeliz Só faltou culpar a gente Da infração desse país Ai, ai, meu Deus O salcramo desse povo É o morro da mineira Altar, Bento, Cardoso Ora, meu Deus Faça o mundo se empolgar Ao som do rap da Bento e da Cidade Altar Ai, ai, meu Deus O salcramo desse povo É o morro da mineira Altar, Bento, Cardoso Ora, meu Deus Faça o mundo se empolgar Ao som do rap da Bento e da Cidade Altar Sabemos que essa tal de confusão Existe muito, acho que tu nascesse sangue bom Em pensão, homem desde sua criação Caim matou Abel Sendo ele seu irmão Pois é, isso nos mostra a grande desunião Abel era choque maneiro Mas Caim era alemão Mas não é por isso Que vai pra linha de frente Feito animal de cela Amarrado na corrente Mas não é por isso Que vai pra linha de frente Briga feito animal de cela Amarrado na corrente Foi na festa da escola Tudo começou Eu olhei pra ela e ela me olhou Pois ainda não entendo porque me deixou Volte pra mim, meu amor Mostro que é amor para essa rapaziada DJ Eu não tiro da cabeça aquela gata Quando a gente conversava lá na praça Mas os dias foi passando quando eu me toquei E foi por você que eu me apaixonei O nosso amor foi aumentando a cada momento E eu fiquei pensando logo em casamento Relou, amor Por que você me deixou assim? Eu peço por favor volte pra mim Amor, por que você me deixou assim? Eu peço por favor volte pra mim É que eu moro na estrada da você Eu digo para o mundo que eu amo você É que eu moro na estrada da você O nosso amor é lindo eu só quero você Amor, eu quero sempre estar ao seu lado Te fazer carinho ser seu namorado Quando eu estou em casa só fico pensando Por onde você deve estar andando Todo mundo nessa vida teve uma paixão Mas foi ela que conquistou o meu coração Amor, por que você me deixou assim? Eu peço por favor volte pra mim Amor, por que você me deixou assim? Eu peço por favor volte pra mim É que eu moro na estrada da você Eu digo para o mundo que eu amo você É que eu moro na estrada da você O nosso amor é lindo eu só quero você Eu ainda acredito que não terminou Mas foi muito bom enquanto durou As pessoas quando gostam não tem traição Fica apenas concentrada naquela paixão O que eu cantei agora foi realidade O que era amor tornou-se amizade Amor, por que você me deixou assim? Eu peço por favor volte pra mim Eu peço por favor volte pra mim Amor, por que você me deixou assim? Eu peço por favor volte pra mim É que eu moro na estrada da você Eu digo para o mundo que eu amo você É que eu moro na estrada da você O nosso amor é lindo eu só quero você Mas eu fico cantando nesse refrão Banho de espuma é muito legal E o bar de baixo da espuma eu vou zoando em alta astral Banho de espuma é muito legal E o bar de baixo da espuma eu vou zoando em alta astral Se você não sabe o que é diversão Festa da espuma é a nova sensação A festa é bonita, pode levar fé Banho de espuma é maneiro e venha ver como é que é Banho de espuma, dá muita alegria Quando entra na espuma, a gata fica molhadinha Debaixo da espuma, eu sou o de montão Quero ver vocês dançando e cantando esse refrão Banho de espuma, é muito legal Debaixo da espuma, eu vou zoando em alto astral Banho de espuma, é muito legal Debaixo da espuma, eu vou zoando em alto astral Banho de espuma, é muito, é muito, é muito legal Baile da espuma, merece nota mil Pra você ficar sabendo, é o melhor do Brasil Tem muita gatinha, dançando no salão Batendo bundinha e rebolando até o chão Tem gente bonita, que gosta de dançar A gatinha molhadinha, vou correndo azará Debaixo da espuma, eu sou o de montão Quero ver vocês dançando e cantando esse refrão Banho de espuma, é muito legal Debaixo da espuma, eu vou zoando em alto astral Banho de espuma, é muito legal Debaixo da espuma, eu vou zoando em alto astral Banho de espuma, é muito legal Debaixo da espuma, eu vou zoando em alto astral Banho de espuma, é muito legal Debaixo da espuma, eu vou zoando em alto astral Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito, o outro ele cante Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito, o outro ele cante Eu no baile funk, dança, dança da bundinha Sou o MC do Lulizê, criado na Rocinha Eu no baile charme, já dança da espuma, sou o MC Marquinhos, porto velho e marechal Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito, o outro ele cante Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito, o outro ele cante Eu sou franqueiro, ando de chapéu Cabelo enrolado, cordãozinho e anel Me bestou no estilo internacional Reboque ou de Nike, sempre abalo geral Permudão da Ciclone, marca original Meu cap importado é tradicional Se ligue nos tecido do funkeiro nacional A moda e o funk melhorou o meu astral Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito, o outro ele cante Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito, o outro ele cante Qual a diferença entre o charme e o funk? Charme e o funk? Qual a diferença entre o charme e o funk? Charme e o funk? Charme e o funk? Minha princesa há tanto tempo se passou Até pensava que acabou nosso amor Nas noites finhas eu lembrava de você E hoje me pergunto como fui te perder Naquele dia que eu te ver Meu coração ia explodir Eu, teu olhar, tô com meu coração Renascendo a paixão Quero seu amor só pra mim Quero te fazer bem mais feliz Esqueço o que passou, vem pra cá Deixa eu te querer, deixa eu te amar Quero seu amor só pra mim Quero seu amor só pra mim Quero te fazer bem mais feliz Esqueço o que passou, vem pra cá Deixa eu te querer, deixa eu te amar Esqueço o que passou, vem pra cá Deixa eu te querer, deixa eu te amar Olha meu amor, como eu sozinho Queria ver você e você não estava aqui Quando chegava a noite eu começava a chorar Pedia para Deus pra você voltar Mas você não voltou E o tempo se passou Quero seu amor só pra mim Quero te fazer bem mais feliz Esqueço o que passou, vem pra cá Deixa eu te querer, deixa eu te amar Quero seu amor só pra mim Quero te fazer bem mais feliz Esqueço o que passou, vem pra cá Deixa eu te querer, deixa eu te amar Amor, não guarde mágoas Escute essa canção E que grave no fundo do seu coração Por isso, deixa eu escute elas E que é o conhecimento do amor que tá sendo bom O nosso funk gente é sempre assim Trazendo alegria do princípio até o fim Com as nossas gatinhas abalando os corações Dançando cachorrinho bem no meio dos salões Quem manda esse alô? Somos nós os MCs Ai o tu e o vinho do morro do tu e ti Quem manda esse alô? Somos nós os MCs Ai o tu e o vinho do morro do tu e ti Eu quero ver A massa funkeira Pede a paz geral Vai dar uma uva Por isso a gente fica na moral Também vamos citar Nós já fez esse sangue bom Não tem mais violência, todo mundo é irmão Jacaré, Mangueira, Arara, Bebê, Pavão Rocinha, Vidigal e também os dois irmãos Pau na paz, quem quer? Salgueira e Acari Não podemos esquecer os amigos MCs Marquinhos e Dolores, Marcelo e Padilha Mascote e Neném Uh, Duda e o Ilha Dando Itaparel, Sinistro e Minhão Sitinho e o Doca e o Galo é sangue bom Juni, Leonardo, Big Rap e Luciano E a força do Rap também está abalando Quero ver, quero ver A massa funkeira Pede a paz geral O baile dá uma uva Por isso a gente fica na moral É a massa número um A rádio é o estouro Melhor DJ do punk É claro que é o mau boro E pra finalizar Cantamos pra subir Pinho e Ailton Sangue, bando do Yenti Quero ver, quero ver A massa funkeira Pede a paz geral O baile dá uma uva Por isso a gente fica na moral Mais uma vez A massa funkeira Pede a paz geral O baile dá uma uva Por isso a gente fica na moral Valeu, valeu DJ Sapão O DJ que a mulherada gosta Aê, com o DJ Sapão A mulherada para pra rebolar E rebola sem parar Para pra pensar se a gente é acidente Se foi por acaso que o beijo rolou Deve ser coisa de Deus na minha frente Porque de tantas bocas a nossa encaixou Você nem precisa se a gente é acidente Você nem precisa preocupar E enfim chegou Só preciso de você 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 Seu corpo me faz querer Você nem precisa preocupar Você nem precisa preocupar Você nem precisa preocupar Seu corpo me faz preocupar Seu corpo me faz querer Seu corpo me faz Seu corpo me faz ketchup Seu corpo me faz E tuh Sou completamente Agora eu tô em outra História, história Pode ficar História, história Pode ficar DJ Sabão O melhor DJ da comunidade Legal demais E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Sim, sim, sim. 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 Ela tá soltada, de papo ele prendeu Tá naquela boca, tá procurando o cara que deu Me deixar de dor pra dançar na pista Tá naquela boca, tá procurando o cara que deu Tá naquela boca, tá procurando o cara que deu DJ Sapão, o melhor DJ da comunidade Legal demais Comando musical DJ Sapão Amorosa, rainha do fã, poderosa Folha de diamante nos envolve, nos fascina Ajeita o salão, balança gostoso e quebrando até o chão Ajeita o salão, balança gostoso e quebrando até o chão Amorosa, rainha do fã, poderosa Folha de diamante nos envolve, nos fascina Ajeita o salão, balança gostoso e quebrando até o chão DJ Sapão, o DJ que a mulherada gosta Pretinha, moreninha do fã, moça e loirinha Me deixa doidinho quando dança Tremidinha, o funk do meu rio se espalhou pelo Brasil Até quem não gostava quando viu não resistiu Mulheres caradas, 30 vezes um brante Corpo de sereia, olha bem excitante Se tu não curte o funk, pode gritar de bobeira Bote uma black esperta e se junte a massa banqueira Amorosa, rainha do fã, poderosa Folha de diamante nos envolve, nos fascina Ajeita o salão, balança gostoso e quebrando até o chão Amorosa, rainha do fã, poderosa Folha de diamante nos envolve, nos fascina Ajeita o salão, balança gostoso e quebrando até o chão Amorosa, rainha do fã, poderosa Folha de diamante nos envolve, nos fascina Ajeita o salão, balança gostoso e quebrando até o chão Amorosa, rainha do fã, poderosa Folha de diamante nos envolve, nos fascina Ajeita o salão, balança gostoso e quebrando até o chão Ae, com o DJ Sapão, a mulherada para pra rebolar e rebola sem parar Ajeita o salão, balança gostoso e quebrando até o chão Ajeita o salão, balança gostoso e quebrando até o chão Música Rebola o som do DJ Sabão Aê! Aê! É show de bola, hein? Seus olhos O seu É um convite pra dançar No ritmo do mar Comecei a te gostar Na ilha do sol Com barulho no mar Me chamou de maluco Não quero nem saber Não sei que eu estou Novo por você Não é seu para mim Seus olhos dizem sim Filha Acho que eu fiquei guindado Não sei se estou amando Eu dei de estar apaixonado Alô galera Eu parei de zoar Agora sou um rapaz sério Muito sério Por quê? Tia pitirandau pretendo me casar Alô galera Eu parei de zoar Agora sou um rapaz sério Muito sério Muito sério Por quê? Por quê? Tia pitirandau pretendo me casar Andar de montadas no trazia rigor Desfilar no baile Mostrando meu amor Entrando no maraca Só pra contrariar A gente se beijando Na torcida jovem clara Seus olhos O céu É um convite pra dançar No ritmo do mar Comecei a te gostar Na ilha do sol Com barulho no mar Seus olhos O céu É um convite pra dançar No ritmo do mar Comecei a te gostar Na ilha do sol Com barulho no mar DJ Sapão O DJ que a mulherada gosta Conscientiza a massa funkeira DJ Há muito tempo eu venho tentando esquecer O difícil é tirar da memória O que a brigar nos vales vem acontecer Será sempre aquela mesma história Eu te peço agora meu amigo Pai um pouco pra pensar Deixa aqui a página Eu te peço por favor Não vamos nos desentender Discutir pra que É dar as mãos para viver Pra que brigar Se somos peitos de um só criador Assim iremos juntos pra uma mesma dor Eu quero simplesmente é poder cantar Essa é uma simples forma de eu me libertar Viver da forma que sempre sonhei Com a união de todos sempre sonharei Então finalmente encontrar a paz O baile é maneiro O baile é maneiro, é muito legal O baile é uma coisa que anima o pessoal O baile é maneiro, é muito legal Se eu não for pro baile eu começo a passar mal Pra galera de Caxias vou dizer bem na moral Pra quem não me conhece eu sou a MC Cacau Chegando em um baile Achei sensacional As galeras agitando Isso tudo é bem legal Sem medo eu esperar Estava eu também Suando nesse bondinho no balo do trem Eu pulei, eu curti E muito me diverti Se eu entrei pro funk Agora não vou sair O baile é maneiro, é muito legal O baile é uma coisa que anima o pessoal O baile é maneiro, é muito legal Se eu não for pro baile eu começo a passar mal Mas foi no meio do funk que eu conheci Os MCs do Rio que gostam de sacudir Veio MC Marquinho, Mistremo, o D.A.D. Garrincha e Julinho, o Galo MC Mudando o Tafarel, o Teto e o Migolão O Leleque e o Dinho que agitam de motão Só não podemos esquecer Do MC Neném que na favela da Rocinha Me trata muito bem O baile é maneiro, é muito legal O baile é uma coisa que anima o pessoal O baile é maneiro, é muito legal Se eu não for pro baile eu começo a passar mal Quando eu entro em um baile Olha só que emoção Olho para o lado as equipes dando som E esses DJs agitam de motão Dando a vocês o melhor do som Liberta DJ Estava me lembrando como era antigamente E vi o mundo hoje totalmente diferente Os idosos dizem que o fuck é pra mim mal E quem passa a noite fora é vira marginal E que nos testamentos estão escritos Tudo isso começamos no final E terminamos no início O nosso horóscopo altamente controlado E assim como o robô com os atos programados É o nosso viver aí no meio do salão Lutamos com o par na mente para sermos campeão Realmente o fuck faz A gente contribui com algum tipo de hipnose Que contemos dentre si Nossas armas, nossos corpos não nos fornam Se descanso andou pelas Corabamba nos envolve em um balanço Um balanço de intriga, morte, brigas e facadas Solte o pombo da paz, violência não leva a nada O Brasil é um país elevado à mortandade Muitos pensam que é onda Fuma afro da maldade Parei de cheirar pó Ouça agora o meu conselho Vê como estão seus olhos no alcance do espelho O seu corpo não se vê, parece até papel Você vai subir mais cedo a escadinha do céu Sua visão se apaga, fica em um breu total A escuridão te toma e te faz irracional Pare, pense, ouça enquanto ainda há tempo E curta o baile, foi que sem causar o mau exemplo Com exemplo distinguido apresento os imortais Exemplos de mulheres sem valores morais O som da violência ecoa em todo lugar E as equipes lutam pra isso tudo acabar E os jovens dominados não conseguem perceber Do jeito que estou vendo o futuro não vão ter O Brasil só fica a morte da famosa Daniela Um ator influenciado pela cena de novela E a causa ninguém sabe, ninguém pode compreender Uma morte é tesourada pra com o motivo obter Se a psicopata não devia estar solto Andando pelas ruas, tirando a vida dos outros E na rua do Japão, China, Holanda, Irlanda, China Iraque, Inglaterra, Golávia, Argentina Colômbia, África, Venezuela, Espanha Emira, Israel, Itália, Ira, Alemanha País distaçado de homens santificados Tipo mais de todos, o Brasil é um diplomado Eu lanço o meu rap na melô da borboleta Mostro ao país inteiro que a coisa está preta Com uma radical vem um vacilão de bobeira no movimento Sei que tá mancando, a massa tá sacando Já tamo ligado no procedimento Simpático ao grupo não é do justo Porque dos irmãos se desfaz Errado vira certo, se acha esperto Só fortalece quem tem mais O tempo é o remédio, o proceder se mostra no dia a dia A causada, a simpatia já tá virando Epidemia, falei uma vez Eu tô bolado e novamente eu vou falar Pra curar safado é bom tá ligado Vacina, bala de AK Por isso que eu digo cuidado comigo Meu bonde bolado é um perigo Comédia fodido, garoto metido É só cartuchera de bandido Porque ele vive na sombra do patrão A grata vagabundo é sua profissão Confunde ganância e ambição Simpatia, comédia, vacilação Vive na sombra do patrão A grata vagabundo é sua profissão Ele confunde ganância e ambição Simpatia, comédia, vacilação O simpático Para de formar KO O simpático Para de formar KO Mais O simpático Para de formar KO O simpático É Para de formar KO Com uma radical Vem no vacilão de bobeira no movimento Sei que tá mancando A massa tá sacando Já tamo ligado no procedimento Simpático Não é porque dos irmãos se desfaz Errado vira certo Se acha esperto Só fortalece quem tem mais O tempo é o remédio O proceder Se mostra no dia a dia A causada A simpatia Já tá virando epidemia Falei uma vez Eu tô bolado E novamente eu vou falar Pra curar safado É bom tá ligado Vacina é bala de AK Por isso que eu digo Cuidado comigo Meu bonde bolado é um perigo Comédia fodido Garoto metido É só cartucheira de bandido Porque Ele vive na sombra do patrão Agrada vagabundo é sua profissão E confunde ganância e ambição Simpatia, comédia, vacilação Vive na sombra do patrão Agrada vagabundo é sua profissão Confunde ganância e ambição Simpatia, comédia, vacilação É O simpático Para de formar caô O simpático Para de formar caô O simpático Para de formar caô Para, porra Irmã Em 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto